Olha só para isso aqui, sim, é bizarro, tem um galimimos aqui sedado, o cara tá dentro do lago aqui, coitado velho, a gente teve que sedar ele pra falar a verdade, ele tá boiando agora, mas ele tá bem, não se preocupem, eu vou até pegar aqui uma equipe e vou pedir pra levar ele pro outro lado ali, beleza? Tá vindo a equipe aqui, aliás, tem outros trabalhando lá no fundo, como vocês podem ver, olha o resgate aqui chegando, resgate na lagoa, pegaram ali o galimimos, beleza? E conseguiram tirar ele, caraca, tava se afogando aqui o coitado, tá chegando aqui a galera pra recepcionar o seu amigo que foi resgatado, como é que o cara foi parar aqui, né? Não, 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 e bom galera, para esse episódio aqui nós temos cronossauros, que a propósito, já vou liberar aqui os monstros, estão saindo aqui os primeiros répteis marinhos, saca só que irado galera, entraram aqui pra baixo da água, e tão indo agora, maravilha! Olha, temos os nossos primeiros répteis marinhos então, na nossa grande lagoa, vocês podem ver que essa parte aqui é a parte funda, e essa parte aqui é a parte mais rasinha, onde os dinossauros podem passar, tivemos alguns deslizamentos aqui, vocês podem ver que tá cheio de pedra e tal, mas a cachoeira infelizmente não virou uma cachoeira, ficou assim agora com esses entulhos aqui. E galera, vocês podem ver também que o nosso parque aqui já tá um pouco mais expandido aqui, tivemos umas construções pra cá, até pra poder, pra nossa equipe na verdade, poder trazer os répteis marinhos, e deixa eu ver se tá tendo alguma luta aqui, porque eu vi que eu recebi algumas notificações. Tá, temos uma carcaça aqui de um Amargasauros, e temos aqui um Triceratops assustado, temos também um Kentrossauro assustado, ah, aqui ó, encontrei, parece que teve uma caçada aqui de Monolofossauro versus Ceratossauro, ele foi devorado parcialmente aqui uns pedaços, tá bem machucado aqui, dá pra ver as feridas no caso, Ceratossauro tá de boa, né, porque vocês sabem como é que é, Ceratossauro vai lá e dá uma mordida no Mono, já era. E cadê o nosso, ué, cadê o nosso Mega aqui? Ah, aqui tá ele, ó, tá passeando pra cá, ah, peraí, opa, nossa, deu uma cabeçada aqui, caraca, chifrado na verdade. Bravo tem nome! Deixou com 90%, batalha de herbívoros, Stegossauro versus Triceratops, deu ali a rabada, jogou pro lado, deixou com 18%, e parece até que os Stegossauros estão levando a melhor contra os Triceratops, eu acho que eles são consideravelmente mais fortes. Ó, mais uma cabeçada, deixou ali com 79%, ih, rapaz, eu acho que vai eliminar. Continuaram brigando? Não, saiu já, beleza. Nossa, colocou pra correr aqui, ó, beleza. Parece que os herbívoros não estão se dando bem aqui na nossa ilha, o que é muito triste. E nós temos aqui um, nossa, o conforto dele tá meio baixo. Caraca, galera, ele tá machucado, pra falar a verdade. A saúde dele, será que eles brigaram? Eu acho que não. Não, eu acho que na verdade eles brigaram sim. Ué? É, eles brigaram, caraca, a gente teve uma briga aqui dos Kentro. E ele vai saltar. Ó, vai saltar. Foi. Pegou. Se pendurou ali, galera. Ei! Caraca, pegou... Pegou metade, devorou e saiu. Deixou ali, ó, pedacinho. Maneiro, galera, maneiro. Vamos continuar aqui procurando, vamos ver. Ok, aqui tá de boa. Tivemos algumas batalhas aqui, algumas brigas, mas já tá tranquilo agora. Deixa eu ver onde é que tá o Pierce. Acho que ele tá por aqui, ó. Ah, aqui tá ele, ó. Beleza. Tá machucado? Hum, 70%. É, se envolveu aqui em uma batalha, pelo visto. Ele tá recuperando? Ó, 70%. Não, tá estabilizado. Acho que ele vai procurar um local pra deitar e descansar daí. Mas ele tá bem, galera, não se preocupem. Não tá baixando, então é um bom sinal. Eita, nossa, cheguei aqui no meio da caçada. Vai pegar. Pegou. Ó, primeira caçada aqui do Mega. O nosso dragão oculto. O nosso lobo camuflado. Olha só, deu a dancinha ali. Tá devorando agora o Galimimos. Beleza. Vamos dar mais uma olhada pra cá. Vamos ver como é que tá. Agora parece que tá mais tranquilo. Ah, e nós temos alguns Galimimos para soltar. Vamos colocar pra esse lado aqui. Até pro Megalossauro ter uma diversão. Os Galimimos basicamente estão servindo de alimento, de comida. Colocando mais alguns aqui no nosso safarizinha. Ó os estegossauros aqui descansando. Vamos ver, estão 100%. 100%. Tá, tá tranquilo. Não foi esse aqui que lutou, né? Eu acho que foi outro, na verdade. Mas a manada aqui tá bem grande desse estegossauro. Tem três aqui, tem três lá pra baixo. E eu acho que tem mais um ali pra cima. Oh, tem uma carcaça aqui, velho. Ah, esse aqui era o que tava lutando contra o estegossauro. Caraca. Faleceu. Ficou aqui a carcaça. E morreu. E estamos tendo outra batalha. Aqui é dois Paks. Paks e Rinosauros, no caso. Estão lutando aqui por liderança. E aqui, ó. Duas batalhas dá pra visualizar. Uma perto da outra. Olha que legal. Ó. Atacaram ao mesmo tempo. Os outros se empurraram lá. Eliminado? Não. Ué. 58? Galera, desmaiou. E olha aqui, ó. 79 e 99. É, vai se dar melhor esse aqui, ó. Tá com bem mais vida. Botou pra correr até. E galera... Ah, ficou com zero agora. Caraca, ele tinha desmaiado. Nossa. Os estegos aqui tão pior que carnívoro. Os caras tão atacando tudo e a todos. Querem nem saber se herbívoro é carnívoro. Não tô nem aí. Não. Faleceu. Não resistiu aqui o nosso crono. Tá aqui falecido. Coitado. Vamos aproveitar e liberar mais cronos. Vamos lá. Aí, pronto. Tá indo, galera. Vamos liberar mais um croninho aqui. Estamos tendo mais uma batalha. Vamos ver. Mega. Olha só. É o Mega contra um Pac-Rinossauro. Vamos ver. Mordeu ali. Tentou morder, na verdade. Mas daí o Pac deu um encontrão nele. Deixando com 81 de vida. Enquanto isso, ele tá com 74. Vamos ver. Vai dar uma mordida. Deu uma mordida ali na lateral. Beleza. Deixando com 48%. É, eu acho que o Mega aqui vai conseguir eliminar o Pac-Rinossauro. Tomou aqui. 61. Tá meio parelho até, se a gente for ver. Mas eu acho que não vai sobreviver. É, galera. Acho que não vai sobreviver mesmo. 47. Não, ele saiu. Ele desistiu. E olha só. Vamos ter uma batalha aqui. Caraca. Serato contra Mega agora. Vamos ver. Deu ali uma mordida na perna. 32. Caiu. Deu uma mordida só no... Deu uma mordida no Serato. É, vai ser a extinção do Serato. Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Aí, já podemos liberar o nosso Crono. Que está saindo aqui mais um Crono agora. E eu acho que a gente vai presenciar uma batalha. Vamos ver. Aí, deu seu grito. Aí, ó. Já está tranquilinho agora. Provavelmente ele vai em direção ao outro Crono. Se é como a gente viu, eles não vão se tolerar muito, né, galera? Vai ter uma batalha aqui, ó. Ó, está chegando perto. Ih. Na verdade, eu acho que ele vai pescar primeiro. Mas vamos ver aqui. Está nadando de boa. Ó. Será que ele vai pegar ali o tubarão? Está indo para baixo. Beleza. Vai subir? Eu acho que vai, galera. Está indo. Foi. Foi, galera. É agora. Pulou. Aí, pegou, galera. Eita, nossa. Muito irado, galera. Muito irado. Merece uma salva de palmas. E eles estão bem longe um do outro, ok. Aqui nós temos um Kentro que está bem machucado, 34%. Aqui um Amarga foi capturado pelo Tiranossauro Rex. E aqui, bem longe, nós... Uma caçada. Uma caçada. Está indo ali. Vai pegar. Toma. Pegou. É isso ali. Cara, Carnotauro sempre agressivo, né? Beleza. Vamos ver. Ó. Tem um Galimimos bem aqui na pontinha, galera. Imagina se saltasse e pegasse ele. Ó. Está passando aqui o Crono. Está nadando bem do lado. O Galimimos bem ali, ó. Ó. Está indo. Se chover mais, é capaz disso aqui aumentar, hein? Vai aumentar essa lagoa. Vai ficar maior. Vamos ver. Ó a manadinha correndo aqui. Ó que legal. Passando aqui, correndo todos eles. Juntinhos. E conseguiram se afastar aqui do Tiranossauro Rex. Beleza. Já saíram, ó. Cruzaram atrás do nosso Estegossauro. Foi embora. Aí. Beleza. Mais uma batalha agora. O Amendoim. Estego versus Estego. Vai dar uma rabada? Foi. Na cara do Amendoim. Que a gente sabe, né? Que é super resistente. 98. O cara tomou só 2 de dano. Esse aqui já está com 91. O Amendoim é o mais monstro. Sério. Esse cara eu tenho medo. 83. Beleza. Vamos ver se ele vai aqui dar uma rabada ou vai embora. É pela liderança. Ninguém tira a liderança do Amendoim. Sério. Cara, é uma muralha. É, foi embora. Desistiu. Caraca, Amendoim sinistro. Como sempre, né? Nunca decepcionando. E aqui está o nosso Tiranossauro Rex. Que eu acho que vai passar perto dos Galimimos aqui, ó. Não, os Galimimos deram a volta e foram embora lá, ó. Esperto eles. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente teve crono aí. A gente teve várias coisas no nosso safari. Muito legal. E está aqui o nosso croninho falando nisso. Nadando em volta da carcaça. E, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, vários sininhos. Também não se esqueça aí de comentar os próximos répteis aquáticos. Que agora a gente tem no nosso safari. para aparecerem aqui. E também de deixar o seu comentário. Para a gente saber se vocês estão gostando. Ou querem alguma mudança radical aqui, ó. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto